Nesta aula, nós vamos inserir um componente de abas, um componente JavaScript do Bootstrap, que é inserido de uma maneira muito fácil no Pinegrow. Você vai ver que é muito simples, aliás, como todos os outros componentes JavaScript, é muito simples você inserir qualquer componente usando o Pinegrow, pois o Pinegrow já tem pré-programado algumas coisas que vão agilizar bastante o desenvolvimento. Vamos direto aqui para o nosso código, onde a gente já vai começar a inserir os elementos HTML necessários para dar início ao tutorial. Vamos no campo de busca, pegar o elemento section e adicionar aqui. Em propriedades, adicionar um ID. Facilites. Salvar o meu HTML e agora vamos inserir aqui uma linha. Vou duplicar essa linha porque eu vou utilizar ela depois. E aqui nós vamos inserir o nosso componente tab. Digitei tab, nós vamos ir aqui em JavaScript, ver que apareceu aqui a tab de navegação, e o componente é esse, tabs mais pens. Vamos arrastar entre uma linha e outra aqui. Deixa eu minimizar para vocês verem. Ficou uma linha, a navegação, como você pode ver aqui, e aqui o conteúdo. Note que a minha seção Facilites, ela está começando por trás dessa imagem, porque ainda falta algum CSS que nós precisamos ajustar nesta coluna. Eu vou ajustar a margem desta coluna agora, apenas para que isso aqui fique mais para baixo. Ok? Vamos voltar na nossa seção. No vídeo anterior eu tinha colocado about, aqui a gente duplicou, about e about, mas o ID dessa seção é advantage, na verdade. Então vamos aqui pegar esta coluna, já selecionei, e eu vou criar uma regra para ela, vou colocar uma margem para ela. Vou dar uma classe para ela. margem acima, ponto, e já adicionei aqui, margem acima, na minha coluna, que já tem uma classe com o MD4. Agora, em CSS, na meu style.css, eu vou adicionar uma regra, margem acima. Vou criar, vou procurar aqui, margem top, aqui, margem top, e vamos colocar um número, um número qualquer, só para, vocês notem que ele já abaixou e ele começou a empurrar a section facilities. Agora, com a seta acima, eu consigo ter um controle mais perfeito disso. Ok? Ok? Veja bem. Vou deixar com 120, vou voltar as regras, e vou jogar uma margem embaixo, porque eu já estou contente com essa altura, vou jogar uma margem embaixo. Como já está selecionado, dessa vez eu não preciso vir aqui em Properties, Add Class, eu posso fazer direto aqui. Só que agora eu vou fazer Create and Assign, ou seja, vou criar uma regra aqui no style.css e vou assinalar, eu já vou setar para essa coluna. Vou para a margem bottom aqui e vou pôr um número, também 120 pixels. Vou mostrar aqui, ainda não está suficiente, com a seta eu consigo descer mais. E aqui está o nosso elemento. Vamos dar uma olhada aqui no que ele adicionou para a gente. Ele já colocou os navi itens aqui dentro, navi item active, com os links que ele mesmo já coloca automaticamente. Se eu clicar aqui em Test Clicks, o JavaScript está ativado, contente um, dois, três e quatro. Só que nós vamos usar apenas três abas, conforme o nosso layout, não vamos precisar dessa quarta aba aqui. Eu vou desabilitar Test Clicks, clicar nesse elemento, selecionar o item acima dele, que é o navi item, e simplesmente eu vou deletar. Agora, existe um conteúdo, o quarto conteúdo, que está escondido aqui, que a gente pode ver aqui, dois, três e quatro. Independente de clicar ou não aqui, eu consigo navegar para esses conteúdos. Selecionei o conteúdo da aba quatro. Vou fazer a mesma coisa com ele. Vai para o lixo. Funcionando corretamente. E agora eu vou renomerar. Vou clicar aqui em Tab. Vou apertar a tecla C, onde eu tenho acesso ao código. Vou colocar aqui os nomes. How to use app e response. De acordo com o layout. Notem que já veio com um HF padrão, que é o HF desses conteúdos aqui, ó. Tab um, dois e três. Eu vou clicar em Close and Keep Change, ou seja, vai manter as alterações. Vou colocar aqui. Vou clicar nessa row. Vou clicar em Sections Facilities. Clicar em C e agora eu consigo ver todo o código da aba. Antes a gente estava vendo só essa parte aqui. Agora eu vejo todo o código. Então vamos alterar o ID para que ele fique mais fácil da gente identificar e mais semântico, né? Não, tab um, tab dois e tab três. How How to use App Response. Esses IDs, eu vou copiar e colocar aqui. Esse HF se refere a esse ID. E assim por diante. Esse se refere a esse. Isso é muito importante, gente. Tem que prestar muita atenção. Porque às vezes a gente comete erros poucos. Como por exemplo, fazer isso aqui. Deixa um traço aqui e não coloca ele aqui. E simplesmente para de funcionar. Vamos testar os cliques. Tá tudo funcionando. Vou fechar o Clipboard. Vou desabilitar os cliques. E vamos dar continuidade. Vocês viram que eu inseri uma row aqui dentro? Vamos fechar aqui para ficar fácil da gente entender. Essas duas rows ainda estão vazias. E elas devem ficar dentro de um container. Para que fique com a largura padrão. Porque aqui tá full screen. A nossa aba. É que só tem dois elementos aqui. Mas ela tá começando de um fim até o outro. De um início até a outra largura da tela. Não precisa de um container. Que eu vou inserir aqui logo depois de facilities. Vamos em library. Nossa biblioteca. Inserir um container aqui. Dentro da section facilities. Dentro desse container vai ficar a row, a tab, a tab content e essa outra row. Olha aqui. Já alinhou tudo. Conforme a gente queria. Por que eu pus essa row aqui? Porque dentro dela eu vou inserir esse elemento tab. Então vou colocar dentro dela uma coluna. Poderia inserir automaticamente, mas eu vou arrastar aqui. Dentro da row uma coluna. Eu não vou utilizar esses dois elementos. Delete. Tecla del. Tecla delete. Temos aqui uma coluna vazia. E dentro dela. As minhas tab. Note que a tab ficou pequenininha aqui. Porque essa coluna está com o MD4. Vamos em properties. Eu quero deixar essa coluna 100% em MD12. Por que eu estou colocando isso? Poderia deixar o tab onde ele estava? Por que criar uma nova row com uma coluna e uma tab dentro? Porque mais para frente eu vou precisar trabalhar um pouco no CSS. Colocar algumas margens. Fazer alguns alinhamentos aqui. E vai ser muito interessante deixar eles separados aqui. Ok? A tab content continua aqui. E nessa row a gente vai inserir outros elementos. Que são esses elementos aqui de baixo. Ok? Esse texto. Esse texto. E essa imagem. Vamos agora para o código. Eu vou inserir aqui. Uma coluna. E vou duplicá-la. Porque são duas colunas. Só que nesta coluna a propriedade vai ser. MD3. Com offset de 2. E a segunda coluna. MD6. Com offset de 1. Eu fiz isso para conseguir um espaçamento. Que a gente tem lá no layout. Essa tag. Eu vou utilizar. H2. E vou colocar aquele número que estava lá. Esse parágrafo eu não vou usar. Vou deletar. E vou inserir aqui. Manga 3. Depois H2. Um terço que estivemos no nosso layout. 1.025 desenvolvedores já testaram. É isso que está escrito. Nesse texto. E aqui. Não tem nada. Nessa coluna. Que seja texto. Vamos inserir as imagens. Eu vou colocar o link das imagens. Aí na descrição do título. Para vocês abaixarem todas as imagens necessárias. Ok? Vamos inserir a imagem dentro da coluna. Ok. Vamos lá. Vamos inserir a imagem. Próperes. esse número vou tirar e agora vamos colocar ela com imagem responsiva por enquanto não vou utilizar essa essa sessão vamos agora passar para o conteúdo dessa dessa aqui dentro da primeira aba, How to use, eu vou inserir duas colunas, uma de tamanho 6 e outra de tamanho 4, vou duplicar, a primeira, Properties, 6, e a segunda, eu vou inserir duas colunas, 4 mesmo, esse parágrafo que está aqui ó, não existe, as colunas não estão exatamente aqui dentro, vou arrastá-las para dentro do meu tabpn, prestem muita atenção nessa estrutura, vocês notaram que já estava ficando ali em cima, agora, está correto, vou clicar em teste e clique, tab 2, tab 3 e How to use, nós já temos alguma coisa aqui, vou desabilitar o clique novamente, esse parágrafo vai para o lixo, deletamos o parágrafo, vamos inserir aqui uma imagem. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos alterar essa imagem, facilidade, novamente, vamos tirar o 200, deixar ela responsiva, para a largura da minha coluna, posso deletar esses dois elementos que a gente não está utilizando, pode ver que isso aqui subiu por enquanto, logo a gente vai resolver isso aqui. Vou colocar aqui as duas colunas. Tá precisando, tá faltando uma role. Dentro dessa role deve ir essas duas colunas aqui. Maravilha. E o número 1025 que estava encavalando ali, já foi aqui para baixo, porque estava faltando uma role e jogou a coluna direto dentro do tabpn. Aqui eu vou mudar para H2 e vou colocar o título Easy and Quality. E agora no parágrafo, vou apertar na letra C, vou apagar esse código aqui, esse texto, quer dizer, e vou colar o seguinte texto, e aqui está de acordo com o que está escrito no nosso layout. Vamos lá ver. Aqui está a aba com o texto que a gente deveria colar lá. Vamos voltar para o Pinegrow e continuar com o Cone. E aqui está o nosso elemento, vou testar os cliques para a gente ver. Para vocês verem que está faltando alguma coisa, que nós vamos pôr em seguida. Esses dois itens nós vamos continuar vendo na segunda parte desse vídeo, dessa aula, para que o vídeo não fique muito longo e muito cansativo. Então, por enquanto, já estamos com a imagem, deixa eu testar, deixa eu tirar esse clique. Estamos com a imagem e com os textos já prontinhos. Eu vou deixar um link aí na descrição para você baixar esta imagem, tanto quanto as outras imagens utilizadas nesse tutorial, para facilitar que vocês consigam fazer o layout idêntico. Vocês podem utilizar uma imagem sua, mas eu quero que o layout fique idêntico, para que vocês consigam aprender a deixar igualzinho. Então, vai ter um link aí para você baixar todas as imagens. E na próxima aula, a gente continua estas abas e o resto do conteúdo, ok? Então, você pode se inscrever no canal, pode deixar sua dúvida aí. Se você gostou, dê um clique. Pode deixar qualquer coisa que você precisar, qualquer dúvida que você tem em relação ao Pinegrow, mesmo que não seja em relação a este layout, você pode deixar aí embaixo, que a gente está sempre vindo aqui e sempre comentando. Então, inscreva-se no canal, compartilhe também esta aula, porque vai ajudar bastante a comunidade Pinegrow a crescer, conforme você compartilha. Isso faz com que o próprio programa também cresça. Aqui no Brasil, muitas pessoas usando, existe uma tendência de que o software tenha mais e mais recursos, de acordo com a comunidade, crescendo de acordo com as necessidades da comunidade. Então, você pode nos ajudar fazendo o que? Compartilhando na rede social que você mais, gosta naquela que você mais usa, tem o botão de compartilhar aí embaixo, e também inscrever-se no canal, porque você será avisado pelo YouTube, toda vez que subir um novo vídeo, uma nova aula. Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.